Você alguma vez viu-se diante de uma notícia que, mesmo esperada, lhe deixou um vazio enorme? É com um coração pesado que compartilhamos o falecimento do antigo internacional português aos 57 anos. Um ícone do futebol que agora descansa nos campos eternos. Mas antes de revelarmos os detalhes dessa trajetória repleta de tristeza e angústia, convido você a inscrever-se no canal. Dê o like e ative o sininho para continuar a receber as últimas notícias do seu clube. Desde os primeiros passos no Torralta até os momentos gloriosos no Benfica, Pacheco deixou uma marca end-level no futebol português. Seus dribles habilidosos e seu chute certeiro ecoarão para sempre nos estádios onde brilhou. Contudo, nem só de vitórias se faz a vida de um atleta. A polêmica transferência para o Sporting em 1993 marcou um capítulo controverso em sua carreira. Mas, como um verdadeiro guerreiro, ele enfrentou os desafios com bravura e integridade. Mas o mais notável em António Pacheco vai além das quatro linhas. Sua paixão pelo Benfica transcendeu o jogo, como demonstrado em seu emocionante retorno ao clube após anos de distanciamento. Um gesto que ecoa os verdadeiros valores do esporte, lealdade e perdão. E agora, querido leitor, diante dessa despedida dolorosa, compartilhe connosco suas lembranças e homenagens a António Pacheco. Sua voz é parte dessa história que agora celebramos com saudade e gratidão. Não se esqueça de ativar as notificações e subscrever no canal para honrarmos juntos a memória do assícone do futebol português. Seu legado jamais será esquecido, pois vive em cada partida, em cada torcedor que vibrou com seus feitos.